Taipa, porque o que nós estamos fazendo é só o começo. Eu tenho, alguém pergunta, Alcione, qual é seu sonho? É poder adquirir experiências suficientes? Mas não o bem que eu faço, que eu acredito. O bem que todos nós podemos fazer, que muitas instituições podem fazer. Porque o nosso país é muito grande, nós estamos falando do Nordeste, mas existem tantas outras localidades que também precisam da colaboração do ser humano. E você começa pelo seu bairro, quer dizer, todo mundo num bairro, sabe as necessidades ali de uma família ou de outra, que ajude do jeito que puder, né? Quando eu falo do sertão, é porque o sertão, nós falamos de uma história secular, é abandonado. Você sabe como é difícil, nós chegamos em Recife, andamos mais cinco horas, às vezes entramos do Ceará para a nossa cidade do bem, são oito horas de carro. Então, é um caso, as pessoas começam e param. A mesma coisa são as colaborações. Nós nunca podemos falar, olha, em 2009, nós vamos fazer isso, isso, isso. E você não sabe por que você pode contar. Porque os colaboradores param. As pessoas começam, elas se entusiasmam no começo e depois param. Só que as vidas, nós continuamos comprometidos com aquelas vidas. Nós estamos hoje com mais de 1.500 crianças nas nossas escolas. Temos quatro escolas. As crianças moram, Cátia, em casa de Taipa, que não tem um banquinho. Não tem um lápis, um caderno. Tem que comer? Elas recebem na escola, mas a casa delas, elas dormem no chão. E o ônibus nosso, que eu nem sei como chega, nós ganhamos um ônibus velho, que falaram para mim assim, Alcione, não adianta que não chega de jeito nenhum. Como não chega? E ele anda para burro. Mas ele entra onde você não acredita. Consertando uma pecinha, né? Que daqui de lá, ele vai. Quando eu reuni o povoado e falei, estas crianças vão para a escola. Mas nós vamos ver, esse ônibus não vai não. Mas se não for, vai de jegue, eles vão. Hoje, você vê as crianças. Elas continuam morando em casas de Taipa, porque nós não temos como tirá-las. Outra mentalidade, outra visão. Mas elas já estão recebendo alimentação na escola. Um trabalho pedagógico que é feito por São Paulo. Nós temos voluntárias que vão todos os meses. Trabalho odontológico também, né? Trabalho odontológico. Trabalho médico. Nós temos médicos, nós temos dentistas. Nós temos padarias nas cidades do bem. Pessoas com 40 anos que nunca tinham comido um pão. Nossa, parece que é uma realidade tão distante. Pessoas de 50 anos que nunca tinham tomado um banho de chuveiro. Nunca tinham dormido num colchão. Então, são histórias que a gente parece que fala, não, isso não é o nosso país. Se fosse um filme, ia falar, nossa, é uma ficção. Mas, infelizmente, é uma realidade. E muitas famílias ainda hoje, você olha, estão numa casinha de alvenaria. Você entra dentro da casa, não tem nada. Não tem arroz na panela, não tem feijão na panela, não tem comida. Então, é muito difícil. É muito difícil. Mas o mais importante que a gente pense nisso, não só no final de ano. No final de ano é uma época que as pessoas acabam se comovendo com o Natal. É uma época que a gente pensa mais no próximo. É verdade. Mas essas famílias têm que se alimentar todos os dias, durante todos os dias do ano. Então, não é só o Natal. Não, elas têm que se alimentar. E nós temos, eu falo que é só o começo. Vocês estavam vendo o clipe do Chitãozinho do Chororó. O Chão já foi irmão dele, já esteve muitas vezes nas nossas distribuições, conhece muito o nosso trabalho. O Chororó e o Chitão conhecem muito o nosso trabalho, porque ele sabe que o que nós temos é muito amor. Nós somos todos voluntários, Cátia. E cada um vai dando um pouquinho. Cada um tem algo para dar de si, uma colaboração. Muitos falam, Alcione, eu não tenho tempo, mas eu estou ajudando. Outros falam, eu tenho tempo, eu posso. Mas não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu só digo o seguinte, o voluntário bom é o voluntário comprometido. É aquele que vai, se compromete e você pode contar. E você pode contar. O que vai de passagem para falar, eu faço um trabalho voluntário, este a gente não consegue contar. E isso transforma, fica muito difícil para nós. E olha, e você de casa quer conhecer um pouco mais o trabalho do Amigos do Bem? Pode acessar o site, é o www.amigosdobem.org E você que quer fazer algum tipo de doação, que pense direitinho, por menos que para você seja, vai ser muito, se a gente juntar 5 quilos de arroz e feijão de cada um daqui, a gente conseguiria todos os meses alimentar muitas famílias. Junte no seu bairro, na sua família algumas pessoas. Você é empresário que está assistindo a gente, a gente sabe o quanto que é importante. A gente não só torcer para que o Brasil chegue em um país de primeiro mundo, mas a gente fazer com que o Brasil chegue em um país de primeiro mundo. Isso é a diferença. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque afinal, nós não estamos aqui de passagem. Nós temos que deixar alguma coisa plantada. Também acho. Olha, o telefone de contato é o 0 operadora 11 3665 0003. 3665 0003. Essa é uma ONG de um trabalho honesto. Não é uma ONG rica, nem tão pouco, que consegue atingir os seus objetivos iniciais, que era a gente conseguir ter uma vida mais tranquila no Nordeste, mais digna. Mas é o primeiro passo. Os outros virão com certeza. É o primeiro passo. E vai dar tudo certo. Queria, em nome da nossa produção toda, parabenizar você. Obrigada, Cátia. E que você estenda também a todos que trabalham com amigos do bem. E as famílias que continuem, sim, buscando uma grande oportunidade e poder, por que não, começar com um trabalho como este, quem sabe exportar e levar um pouco desse trabalho de tanta dedicação, de tanto amor, para outras nações que aproveitem, né? E nós estamos confiantes nisso. Eu queria, Cátia, só agradecer, porque eu estou à frente desse trabalho, mas quem me dá força e coragem são os meus amigos do bem. A todos eles. A minha gratidão e a você, o meu muito obrigado. Eu te agradeço, parabéns, viu? Obrigada, Cátia. Obrigada, você também. Obrigada.